Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. Então, hoje, nosso mandato propôs uma homenagem ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que está representado aqui na diretora Vanessa, diretor Cassiano, diretor Ebert, e saudando eles, saúdo também todos os colegas da Polícia Civil, em especial ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Essa homenagem foi proposta porque nós entendemos da relevância do trabalho desse departamento para a sociedade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Vou procurar não me aprofundar muito em dados, números, porque eu acredito que a diretora Vanessa fará isso. Mas a informação de que, de 2018 até 2021, ou 2020, que é o dado mais atualizado, nós tivemos uma redução de quase 30% nos homicídios no nosso Estado, demonstra a importância e a relevância desse departamento. Dessa forma, deixo aqui a reflexão também para nós entendermos qual o papel que a polícia cumpre na nossa sociedade. Muitas vezes nós temos discussões acaloradas, muitas vezes nós temos informações dos meios de comunicação que demonstram, em tese, atos equivocados de alguns agentes da lei, excessos cometidos, e se generaliza como se a polícia não tivesse um papel essencial na preservação da vida e dos direitos humanos. É importante que se diga que a grande parte dos homicídios no nosso Estado, na nossa cidade, no nosso país, estão ligados, estão acontecendo, principalmente nas periferias das nossas cidades. A gente poderia discutir sobre o racismo estrutural, outros aspectos relevantes em relação a isso, mas o que importa é que, via de regra, o Departamento de Homicídios, os delegados e agentes dedicados ao seu serviço, acabam atuando, principalmente, na manutenção da vida nas periferias da população negra e daqueles que são as maiores vítimas da violência urbana no Brasil. É relevante também que nós lembremos que aqui no Rio Grande do Sul, aqui na cidade de Porto Alegre, nós tivemos um caso emblemático que vai ser símbolo e vai ser, provavelmente, um novo paradigma que foi o caso que ficou nacionalmente famoso, que é o do Beto, o caso Carrefour, que, através da investigação da segunda delegacia de homicídios, através da delegada Roberta, de todo o seu time, hoje temos aqui o Papito, temos aqui alguns representantes da segunda DPHPP, Farina, através dessa investigação, dessa equipe, nós chegamos, então, ao indiciamento utilizando o racismo estrutural como fundamentação do relatório final e o que foi acatado pelo Ministério Público. Isso é simbólico, isso demonstra, de fato, o papel que a polícia tem na manutenção da vida, na manutenção dos direitos humanos. E somente quem é policial sabe o que é acordar de madrugada para cumprir o mandato, cumprir o mandado sabendo que esse mandado, provavelmente, foi expedido porque se compreendeu que aquela região, aquele imóvel, é um imóvel em que existe risco de confronto. E, mesmo assim, esses policiais obstinados comparecem e cumprem o seu dever dia após dia, hora após hora. Hoje mesmo tivemos um colega da polícia penal que morreu cumprindo o seu papel. Por isso é relevante que nós façamos as homenagens necessárias e é importante que todos e todas nessa capital, no nosso Estado, no nosso País, valorizem o trabalho dos policiais e das policiais que dedicam, então, a sua vida, dedicam o seu tempo e todo o seu empenho para trazer a paz social. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor Márcio Binzeli, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, excelentíssimo senhor Leonel Rádio, digníssimo vereador proponente desta homenagem, em seus nomes cumprimento todos os vereadores e vereadoras desta Casa. Excelentíssimos delegados Ebert Moreira Neto e Cassiano Cabral, diretores das divisões de homicídio da capital e metropolitana, em seus nomes cumprimento a todos os delegados e delegadas, comissários e comissárias, escrivãs e escrivães, inspetoras e inspetores e especialmente os presentes nessa solenidade. Demais funcionários desta Casa, membros da imprensa, convidados e público presente, senhoras e senhores, boa tarde. É com muita honra e alegria que hoje viemos receber esta bonita homenagem proposta pelo nosso querido colega e hoje vereador, Leonel Rádio. O Departamento de Homicídios foi criado no ano de 2013, na gestão do delegado Ranolfo Vieira Júnior, hoje vice-governador e secretário de Segurança Pública do Estado, a partir da necessidade de se especializar ainda mais à investigação do crime de homicídio, frente ao crescimento desse indicador de criminalidade. É consabido que o delito de homicídio é o balizador de violência no mundo. A ONU mede a taxa de razoabilidade de violência em cada país pela média anual de 10 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Infelizmente, o Brasil ainda se encontra longe de atingir esta equação. Mas o Rio Grande do Sul vem caminhando a passos largos nessa direção nos últimos anos. Por alguns anos, o Departamento de Homicídios teve sob sua administração somente as seis delegacias especializadas sediadas em Porto Alegre. Recentemente, em dezembro do ano passado, foram incorporadas ao DHPP outras seis delegacias de homicídios situadas na região metropolitana, nos municípios de Alvorada, Gravataí, Viamão, Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Desde que assumimos o departamento, em 2019, passamos a trabalhar com foco máximo em dois planos de atuação. Aprimoramento da investigação qualificada de homicídios para aumento dos índices de elucidação e fortalecimento das estratégias para redução de homicídios no Estado. Para tanto, incrementamos a atividade de investigação preliminar já no local do crime, através de equipes volantes da nossa Delegacia de Pronto Atendimento, que atendem por 24 horas por dia todos os casos de homicídios ocorridos tanto na capital quanto na região metropolitana. Padronizamos os métodos de investigação de seguimento em homicídios em todo o Rio Grande do Sul, através de protocolo de orientação integrada. Fortalecemos as atividades de inteligência policial, com maior utilização de ferramentas tecnológicas para obtenção de informações relevantes às investigações, monitoramento constante das facções e demais estratégias que visem o combate e a descapitalização das organizações criminosas que atuam no Rio Grande do Sul e são as grandes responsáveis por mais de 80% dos homicídios ocorridos no Estado. Em vista disso, somado ao trabalho integrado com as demais forças de segurança, os homicídios no Rio Grande do Sul obtiveram significativa redução entre os anos de 2018 e 2020, no patamar de 28% e trabalha em 2021 com a redução de 18,39% em cima do indicador anterior. Até maio deste ano, ano, até maio deste ano. Porto Alegre, por sua vez, obteve a redução de 102% nos homicídios entre os anos de 2018 e 2020 e hoje conta com uma redução extra de mais 9%. É importante frisar, senhores, que os bons resultados apresentados pelo Departamento de Homicídios são fruto do trabalho exaustivo de todos os policiais que estão ou estiveram no Departamento, desde os gestores até aqueles que atuam na ponta. Cada um trouxe e traz uma contribuição valiosa para o DHPP, com sua abnegação, experiência, comprometimento e competência. Como os senhores bem sabem, nossa missão não é fácil. Trabalhar com homicídios é árduo, é pesado e, acima de tudo, é perigoso. Lidamos diariamente com a perda do bem mais precioso do ser humano, a vida. Ninguém passa em colume ao trabalhar diariamente com mortes violentas. São vidas ceifadas pelo tráfico de drogas, na grande maioria das vezes. Vidas roubadas para o tráfico e tiradas por ele em disputas de poder. Disputas estas que colocam comunidades inteiras em risco, que subjugam trabalhadores e aliciam crianças e adolescentes. Nosso papel não se singe a apurar quem matou, como matou e por que matou, mas também a entender a dinâmica contextualizada dessas mortes no cenário social e desarticular facções criminosas responsáveis por elas. É preciso ser forte, mas humano, rigoroso, mas empático, eficiente, mas sensato. E assim são os policiais do DHPP. Mulheres, homens, pais, mães, filhos, filhas, cônjuges, companheiros e companheiras que colocam diariamente sua vida em risco pela nobre missão de servir e proteger a sociedade. Que dão conta da família, do trabalho e ainda conseguem tempo para exercer a solidariedade, doando cestas básicas, cozinhando e distribuindo comida aos moradores de rua de Porto Alegre. Ações que o DHPP faz habitualmente. Por isso, senhores, é em nome desses policiais que hoje lidero com muito orgulho, que tenham a honra de vir receber esta belíssima homenagem. De fato, eles merecem. Agradeço de coração a todos os vereadores desta Casa por tamanha honraria, principalmente aos vereadores Sequim, Nádia, Bobadra, Bruna, Sangali, Mônica Leal e vereador Pedro Ruas pelas suas belas palavras. Mas o meu agradecimento muito especial vai para o vereador Leonel Rádio, que além de ser o proponente desta homenagem, foi um dos grandes policiais que passaram pelo DHPP. E com sua dedicação e competência, muito contribuiu para os resultados positivos do nosso departamento. A todos o meu muito obrigada.